E agora, gente, vou trazer para vocês um festival de inverno que está acontecendo na Rede Bela Capri, em todas as cidades que tem o restaurante Bela Capri. Acompanhe! Festival de inverno com várias opções de massa, massas recheadas, várias opções de pizza, tem a entrada também, sobremesa, mais de 20 opções de vinhos por um preço super acessível. Começa dia 31 agora de maio, vai até o dia 1º de julho e está bem legal aí para a gente receber vocês. Vai ser um combo, né? Se eu escolher, por exemplo, o combo de pizza, eu posso escolher de quais sabores? Então, são três opções de pizza dentro do nosso combo, que é a dois queijos especial, a calabresa especial e a polo especial, que tem também, aí todos os combos contam com opção de sobremesa, são duas opções de sobremesa, uma opção de entrada, mais o vinho por um valor super legal para quem estiver consumindo o combo do festival de inverno. Bacana! Tem, então, desconto até no vinho? Com certeza! Desconto até no vinho e, claro, sempre com a nossa qualidade, com um preço super acessível. Então, vamos convidar o pessoal para vir aí? De que dia, que dia? A partir do dia 31 de maio até o dia 1º de julho, então a gente tem bastante tempo aí para todo mundo vir, conhecer, degustar nossas massas, nossas pizzas e a gente espera vocês! É um prazer recebê-la aqui na Redentora e a gente poder falar um pouquinho sobre esse festival aí. É muito gratificante para nós poder trazer de primeira mão no seu programa, você sempre noticiando as novidades, sempre trazendo as inovações, o pioneirismo e não podia ser diferente agora com esse festival de inverno, que realmente é algo novo, diferenciado, que a gente está trazendo aí para agraciar os nossos clientes. Bom, e foi criado então um combo, quer dizer, dois combos na realidade, né? Para que os casais tenham aí uma opção mais barata, mais em conta, para poder passear um pouco, sair, né? Isso, o objetivo agora é fazer com que o pessoal possa se confraternizar novamente, né? Está todo mundo aí voltando devagarzinho, lembrando que estamos aí com todos os sistemas de segurança, o pessoal pode vir, está tudo dentro das normas, tudo dentro da regra, não tem problema nenhum. E o objetivo é fazer com que os casais venham, passem momentos agradáveis e os combos, eles vão proporcionar isso. São combos de massas, combos de pizzas, que vão trazer realmente as nossas iguarias e fazer com que o pessoal possa degustar aí as massas, as pizzas, aproveitando um pouco da beleza dos pratos da Bela Capri. E além das massas e das pizzas com esse combo promocional, tem o vinho também com um preço excelente? A gente fez uma junção, então nos combos de massa o pessoal vai ter opções de ravioli de camarão, ravioli de cordeiro e também o nhoque com ragu, né? Que está maravilhoso. Tem uma entrada que acompanha todo o processo, depois tem a sobremesa que vai fechar com chave de ouro e no meio de tudo isso você pode degustar um vinho maravilhoso. São opções diversas, são mais de 20 rótulos promocionados com preços super acessíveis que todo mundo pode vir, vai ter alguma coisa que vai te agradar com certeza. Bom, vem chegando aí o dia dos namorados. Como é que vai funcionar o dia dos namorados? Então, no dia dos namorados, foi até bom você tocar nesse assunto aí, aproveitando a audiência do seu programa. No dia dos namorados, nós não vamos ter o festival de inverno. Nós vamos deixar a casa aberta, o pessoal já está acostumado a fazer as reservas antecipadas, o pessoal vem e participa com a gente todo ano. E esse ano, a exemplo do ano passado, a gente vai fazer praticamente a semana toda voltada aí também ao dia dos namorados. Durante a semana, o pessoal pode aproveitar o combo. No dia 12, que é sábado especificamente, nós vamos ter o maior prazer em receber todos e oferecer o nosso cardápio de uma forma geral. Sensacional! E não precisa reserva? Não precisa reserva, mas é bom você se resguardar, né? A gente vai ter o espaço, a gente vai receber todo mundo, vai atender todo mundo. Mas aquele pessoal que gosta de se organizar melhor, que gosta de chegar num horário determinado e poder oferecer um ambiente agradável, diferenciado, né? Pode fazer a sua reserva, que a gente vai estar lá para atender todo mundo. Então, obrigada, Pedro. Eu que agradeço e faço um convite para você que está aí assistindo a gente agora aqui, ó. Vamos lá aproveitar o festival de inverno Bela Capri. Não perca, é sensacional! Tchau, tchau!